Vamos ocupar, o exalteador dele vai ficar de boa ali por um tempo, abanador, é importante manter-se refrescado no exaustivo e opressor calor da selva, até o calor é opressor, quem diria, legião de cháquas, sauros com lanças, a derrota ignominiosa nas pérfidas mãos dos esqueios e só fortaleceu a determinação já comprovada dos sauros sobreventos de cháquas. Ok, coloca... Ih, ele pode montar num estegadon também, brabo. A cadeira é estilosa, mas estegadon é brabo, né? Coloca aqui, eu vou bufar os calangos antes de... Comenta eu já tenho mesmo, então não precisa gastar ali agora. Igual a campanha do Groma, tem que sair bufando a unidade o máximo que você conseguir. Pega mais um calangro aqui. Vamos fazer como é que eu vou bater nessa galera aqui, porque essa guarnição realmente parece estar assustador. Mas, vamos ver. Dá pra colocar a guarnição aqui agora. Pode ser. Ahn... Esse aqui eu depois vou melhorar pro level 2, com a treinagem eu construí esse aqui, então acho que eu vou guardar o dinheiro agora. Se tudo der certo e o... O raro, como não chegar aqui antes de tacar os aralhos, né? Eu vou precisar de bastante dinheiro, velho. Tem duas guarnição pra construir no próximo turno. Não, passar o zap não, mano. Tá doido. Sarnentes foram destruídos. Taxa de sarna cai 0%. Não é um pedido? Ah, desculpa. O Inetutili lançou a Braba, pegou o último povoado ali da colônia do Novo Mundo. Muito bom. E o Gríngor tá lançando o Ague em Karazakarak. Pra variar. O Glostérix vai dar a volta e vai pegar aquele povoado lá com 18 unidades, né? Aí se eu não pegar esse povoado logo, ferrou, meus amigos. Será uma batalha tensa e dramática também naquele lugar. Foda que nem numa guarnição de 18, com certeza tem mamute, troll, tudo isso aí, velho. Maldição de Quetzal. Dizem que indivíduos desse exército já visitaram Quetzal, a cidade profana, e que ali testemunharam coisas que lhes provocaram mudanças irreversíveis. As boatas aumentaram exponencialmente nos últimos dias, e é melhor os slums calarem-nos de imediato. Esse exército sofre de baixa liderança e maior custo de recrutamento. Caralho, do nada. Coloca escorregadio. Os mais escorregadios são difíceis de capturar e encurralar. Eles deslizam para fora do seu alcance. Vou chegar aqui perto, só pra dar um bizu. Ó, tem dois campeões salteadores, quatro antigrandes, dois trolls, um mamute, e o resto é salteador normal. Se juntar o seu exército do lado de fora lá, vai ser mais complicado ainda. Eu poderia chamar essa galera aqui, que daria uma ajuda. Embora eles não contem como calango, né, pra ganhar os bônus. Mas, essa galera daria uma ótima ajuda aqui na batalha. Hum. Acho que vai ser o jeito, né. Quem mais eu poderia substituir aqui, hein? Esse cachorro da lustre, né? Pode ser, velho. A manutenção deles é bem parecida. Antes que o outro cara chegue aqui com os regimentos sonomados dele, né. Vai ser treta, mas vamos lá. Livrar o Mazdamundi desse mal de Norsk aqui. Beleza. Onde vocês estão, meus caras salteadores. Tem um mamute pra derrubar também, né. Bastante coisa. Trolls. Bom, vocês vão ter que ficar aqui escondidinho. Até aparecer uma oportunidade de usar vocês. Vem pra cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Teto eco fica aqui. Salamandriusons. Pode esperar aqui atrás. Beleza. Atirando o mamute deles. Vocês também. Vem pra cá agora. A gente tá tomando magia, projetos e tudo já. Vambora. Ok. Hora de ir pra cima aqui. Todo mundo devidamente sincronizado. Vamos lá. Aqui, aqui. Teto eco vem pra cá. Pode brigar aqui com esses caras. Vai pra cima do mamute, meu terradão. Já lança a batalha do Stream Raiders. Só um segundo. Não consegui nem falar de Stream Raiders. Atira aqui. Vem pra cá. Cachorso e Norsk aqui. Trolls. Com medo de dar pra mandar aqui, será? Não, mandei muito cedo. Vem pra cá. Vem pra cá. Os cachorros da lustra. Vem pra cá. Vocês podem ter bastante projetos, mas eu também tenho, meu querido. Vambora. Correr o mamute deles. Salamandriusons. Pode tirar bombas aqui. Bombas. Fogo. Eita que essa machucou um pouquinho eles. O hannoio. Os cachorros da lustra. É bom. Vamos subir. Seja na frente. Puxa. Vá para cá. Alte, o seu cachorro da lustra. Corte e fui. Não, mas ele não fez isso. Para cá. Valeu. Bom, eu não faço isso. Ação! Aracente! Não tenha tempo para mim. Aracente! Aracente! Agora. Aracente! É, foi meio bosta. De fato, foi meio bosta. Então, os Trollos no fundo correram. Grupo de caça de salamãs vai caçar. Parece que vocês estão aqui. Derrubem esse mamute imediatamente. Correu.... Correu! Correu! Perder para cá! Bem, vir pra cá vocês que tem turma atirando os meus voador options! Aquele troço ali já era, vocês podem voltar. Grupo de caça salamãs vai caçar esse cara aqui agora. Vocês podem sair fora. O que é que tá precisando mais, né? É muito dano perfurante. Foi, 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 foi. Ufa! Esse bônus aí de essência feita do calan dá uma ajuda a segurar a linha de frente, velho. Mas ainda vou buffar eles muito mais. Beleza, vamos ocupar essa aqui. Bom agressor, um bom ataque que é guerreiros experientes e superioridade numérica. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 3 ao atacar. Dimensão da hora de liderança mais 20% ao atacar. Ahn, esse aqui é muito bom. Só que só pra exércitos locais da experiência. Mas sem a província do Mazamundi eu vou ter que proteger isso aqui só com essas duas cidades. O Olho dos Antigos. Vamos... Hum... As estrelas... Conforme o alinhamento das estrelas se aproxima, Teto Echo pode ver oportunidades para suas forças de explorar... To exploit... Aproveitar o futuro, ok. Atributo em vídeo vanguarda para certas unidades... Ok, não fala qual, mas tudo bem. Habilidade Olhos dos Antigos, que dá bônus ali para os aliados em volta de defesa de corpo a corpo e bloqueio de projéteis. Linha de visão de campanha mais 10% A chance de defender de emboscada é mais 25%. Ok. Tá aqui... Eu tenho dinheiro para fazer a muralha, mas por enquanto eu acho que vou construir a King de Lanxville. Porque tem um marco aqui interessante. É, não é tão interessante, mas... É a nossa capital, não é vendo? Pode abandonar ela. E aqui... Melhor isso aqui para aumentar um pouquinho a nossa renda aí. Hummm... Bom, nem sinal do... Do consagrado do Luthor Harkle ainda. Do consagrado do Luthor Harkle ainda. Bom, acho que posso tirar esse daqui por enquanto e colocar mais um negócio de renda. Já que eu estou construindo ali em cima. Não vai fazer falta. Se bem que eu estou pesquisando... Placa de Gênesis. Placa de Gênesis... É o que libera com esse daqui, se não me engano. Essa aqui é a placa do artesão. Acho que é o de crescimento que libera a placa de Gênesis. Não, espera. Essa aqui libera a placa dos calangos. É, essa aqui eu já pesquisei. Pode se construir. Isso aí vai vir se matar na gente agora. E é só terminar de matar a facção de Lost Erikson. Menos uma ameaça para a Lustre. E a irmãs da Munde vai poder explorar outros lugares aí. Pois não, Alifianar. Acordo comercial? Pô cara, acho que eu vou aceitar. Nossa, a região aqui é horrível para eu pegar, velho. Nossa, estou muito desmotivado a atacar a Nagarond agora, velho. É muito ruim expandir ali, velho. Desde que estava escrito na runa? Eu li ali em cima, Reverso. Você mandou. O cara fez um Speedrun do Jogo da Aranha enquanto a gente está fazendo live, velho. Poxa, eu consegui desembarcar ali? What? Placa da Gênese Ok, custo de recrutamento Menos 5% para Calangos Ah, o cara desapareceu, velho What the fuck? O cara só sumiu, velho Não entendi nada Presença enigmática O jeito de pensar do Mago Sacerdote É tão exótico que não faz o menor sentido Aos olhos dos arcanistas inimigos Mais 15% de resistência à magia Agora a gente poderia colocar aqui Algo que dê dinheiro Que fortalecer a teia É bom, mas é melhor guardar mais um pouquinho Para fazer isso E agora, velho? Será que ele fez uma emboscada? Ah, vem até aqui Até aqui, ó Como o cara sumiu, velho? Do nada Skag foi de base Atendente de hibernação Eita É de suma importância Que o mestre Seja mantido frio e úmido Até o despertar Taxa de reposição é 5% para o exército Ok, vamos colocar agora para você Esse aqui bufa os calangos Esse aqui bufa Calango, calango-camaleão Força de projétil Bufar as salamandas também seria muito bom Mas o foda é que as salamandas são bufadas Aqui E essa aqui é da salamanda anciã Essa aqui É Teria que bufar 3 negócios, velho Bom, mas ataque corpo a corpo E armadura para os calangos Seria bem útil Para você Vamos colocar aqui agora Força de projétil Ia colocar escolhido de zooteco Mas minha criatividade não é suficiente Ah, cara Não precisa ser escolhido É o que eu falo desde o começo do canal Não pense que ser o personagem Que você quer criar Vai ser o deus salvador do mundo Que ele não vai ser Ele é um qualquer Que está com o exército Então É um nome normal Vamos colocar Esse daqui Se bem que esse aqui É bom, né Aumentar a renda Que a gente está ganhando Mas como eu já construí Esse negócio aqui É melhor fazer outro aqui E aqui eu faço de aumentar a renda E no level 3 Eu construo a parada de aumentar A guarnição Chão eco Só por causa que o outro é teto eco É um trocadário do carilho, né Mas a gente aceita Olha, eu estou precisando de nomes Para o meu carinha aqui Já que ele está no exército do teto eco Eu vou colocar esse aqui então Vai Chão eco Chão eco Pronto O herói do exército do teto eco Estou atualizando e parece que explode tudo Sim, parece Já fiz essa piada Mas foi muito tempo que eu já fiz Eu não lembrava, desculpa Mas enfim Sinta-se homenageado também Preciso descer ali E pegar uma Sei lá, mano A corrupção é que vai demorar bastante para descer Mas Estaremos aí monitorando Com o nosso mano Mazdamund Só espero que ele não saia na porrada aqui Com Com ruína e tu tira, né Treinador não se permita descansar Mente vazia A oficina do diabo Passou variações de atitude de marcha Colônias do novo mundo foram destruídas E com o tempo aí A floresta vai normalizando Itza declarou guerra nas Amazonas Iiii Acho que alguém não está gostando do tratamento que está recebendo Podia ser eco 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 Cadê o exército full salamandra? Só porque está com 15 de renda aí Desculpa Então, mano Infelizmente é, mano Habilidades ancestrais Os calangos descobriram técnicas de construção perdidas Enquanto estudavam placas antigas recém-descobertas E poderão erguer rapidamente pirâmides altas e zuguradas grandiosas As cidades templos de lustra não ventam as estruturas aéreas Geralmente é muito demorado construir esses edifícios Mas você fará uso dessas novas técnicas? Aumentar o custo, mas reduz o custo e aumenta o tempo É ok, ok Não tem muito dinheiro mesmo Preciso de mais tesouros para pegar aqui Já estou vendo aqui, olha Carga perdida Ainda bem que é uma carga pesada Senão seria macilada Abandonar navio Navio na fragada começa a afundar devido à imprudência de sua equipe durante a pilhagem dos destroços Só tem para mais um carregamento antes da equipe ter de abandonar o navio Vamos pegar barris de rum Enxar a cara Suas explorações em alto mar renderam frutos Uma coleção de mapas de reinos inexplorados Revelando partes desconhecidas do mundo Talismã da proteção e baú de mapas Dizem que esse dispositivo talismã é prateado Presa em uma corrente Repele golpes fatais, flechas certeiras vez ou outra Nossa, é mais jogo se explorar para o vórtice Do que se explorar para... Na garonde, velho Por causa do clima E Tiranoqui Puts, é aliado do Tire? Eu nunca vi essa facção ser aliado desses dois, velho Provavelmente ela tá sempre declarando guerra em todo mundo Caraca, velho Seria muito bom pegar esse ouro ali em cima Onde mais tem tesouro pra pegar? Tem um aqui embaixo Mas vamos voltar aqui que a ordem pública tá menos 10, né velho Por enquanto a gente vai tentando pegar o que a gente conseguir de tesouro Enquanto a gente construir as paradas Poderia tirar tudo que eu mandei construir Pra economizar dinheiro Só ia demorar mais, mas... Sem problema Tem um encontro aqui, ó Podia voltar ali Lá pro deserto é o melhor local pra expandir Pros lagartos, será que é? É adequado lá? Também que é, né? Quente E aí Tchau. Só respondendo aqueles Zapzupzum, Rapidex. Pronto. Venola! Pois não, Venola. Eu concordo. Você concorda com o que? Eu não perguntei nada. Claro. É claro o que? Eu não falei nada. Permita-me. Te permita o que? Que sábio. Obrigado. Eu realmente sou sábio. Construiu um monte de coisa. Nossa renda que estava de 500, subiu agora para 900, meus amigos. Exato. Estamos milionários. Quer dizer, milionário... É, milionário. Não, a gente tem mil só. Hum, mais uma carga perdida ali em cima. Dá tempo de eu ir lá? Dá. Vamos lá. Vamos juntar nossos corpos para esquentar. Vamos juntar nossos corpos para esquentar. Famosa casa... é de aquário? Que acontece isso no Cala do Zodíaco? Não lembro. Faz tanto tempo que eu assisti. Dá para melhorar essa aqui também. Aumentar ainda mais a renda. Vai aumentar 5% da renda de tudo aqui depois. Ahn... Manda. O que é isso aqui, velho? Do nada umas pedras dimensional aqui, velho. Não tem nem corrupção de escape, velho. Hum... Bom, a gente poderia ir para as terras imperiais, né, velho? Expandir. Vou terminar de pegar ali a cidade do Luthor Harko na Lúcia também, que eu não peguei ainda. Porque aqui, velho, não vai compensar, velho. É muito trabalho pegar uma região que tem clima assim. Não sei por que aqui é congelado, na real, velho. Por que aqui é congelado? Não é Norska. Norska que é congelado, caralho. Inclusive, no jogo, o clima de Norska lá, ele é um mix de congelado e desertos do caos. O que não é verdade. Norska e boa que esteja perto do deserto do caos, não é deserto do caos. É tudo congelado. Já fizeram um mod, infelizmente, para arrumar isso. É a de aquário onde o Ioga luta contra o Camos e ele luta a execução aurora? Ah, então beleza. Aí ele congela e o Shun vai lá. Ioga, eu vou te esquentar. Venola, se você tentasse pegar esse tesouro, eu juro que eu ia te agredir neste exato momento. Corpo selvagem, todo mundo ganha 20 investidas. Legal que eu saí com o tetueco aqui da cidade, mas ele está aqui ainda, em nome. O espírito dele foi para trás ali. Abandonar o navio. O navio nafragado começa a afundar devido a imprudência da sua equipe durante a pilhagem dos destroços. Só tem para mais um carregamento, antes da equipe teria que abandonar o navio. Bom, já peguei barris de rum, né? Então vamos de armas e armadura. Durante suas aventuras em alto mar, você coletou armaduras pesadas e um arsenal de armas. Dando perfurante mais 8, armadura mais 15, força da arma mais 8%. Imagina que para todo mundo. Esse tesouro aqui está muito fácil. Menos 6. É a noite de um que está descendo a corrupção, acho que não vamos precisar nos preocupar muito não. Nossa, eu perco 400 de renda aqui. Tem um tesouro aqui embaixo, mas até chegar ali... Volta para cá, vai. Tem que esperar essa corrupção dar uma baixada aqui, para poder fazer alguma coisa. Vamos no meio da lua, dá para colocar a sua guarnição, mas... Hum... vamos melhorar esse daqui. Vamos melhorar de novo essa construção depois, para aumentar nossa renda. Chega... 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 O que é que é que está acontecendo aqui? É... Culto de Sotek finalmente declara guerra no Luthor Harkon, que é muito bom, que aí é mais rápido ele morrer e parar de espalhar corrupção. Provavelmente deve ter algum escape ainda pra matar aqui na Lúcia também. Quem é aquele Mazda Mogi 2.0? É o Ruinetuchili, o senhor... esqueci o nome da facção dele, mas enfim. Espada de King conquistada, Severo, Perfeito meu senhor, por respeito e semblantes de taciturnos, passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública. A nossa presença aqui está mais oito a situação. O bom é que as trapaças de imaculada do Mazda Mogi ajuda a corrupção a descer mais rápido. Eu acho que eu vou fazer o seguinte Cancela aqui o recrutamento Ou a renda mesmo Que eu não quero ficar parado aqui esperando o negócio terminar não Tem um tesouro aqui no meio Nossa, mas vou tomar atenção até chegar lá Se eu for pela costa aqui Pra chegar lá no No Harkon Tem um tesouro aqui, tem um tesouro aqui em cima É, dá pra ir Deixa eu dar uma parada no monumento da lua Pra eu recrutar uma salamandas depois Tá menos um Tá suave, só descer um pouco mais a corrupção Fica estável Esse daqui Pode gastar também Não, porque eu vou ter que gastar pra melhorar Com recrutar salamandas E eu substituiria esses dois caras aqui Mas não queria dispensar eles Aí eu fico no dilema Então talvez seja melhor Trazer você pra cima Pra pegar as unidades depois Eu deveria ter recrutado com você na real E eu vou fazer isso no próximo turno Recruto com ele e troco as unidades ali Com o teto eco Aí fica suave Esse saúro é muito caro, pode tirar ele Não tem espaço para unidades caras como os saúros aqui O que é a atrição? A atrição é essa caveira que aparece em cima do seu personagem Quando você anda numa região Que tem corrupção do caos Alta ou vampírica Ou recifes assim E você não tem algo que te deixe imune Ou se sua facção se beneficia da corrupção Que está presente A extradição dos locais está ferrando aqui Tribo, chifre e rubra Eu não faço ideia onde elas estão Tem as amazonas também Que declaram a guerra em ídios A gente podia aparecer uma delas Elas estão com uma cidade que tem joias Valeria a pena A desmorte será sua recompensa Os místicos magos astrodots slain Elaboraram um novo ritual Para aumentar a velocidade e agilidade Dos poderosos guerreiros saúros no campo de guerra Contudo, tais avanços sempre tem um preço Parte dos soldados que morrerem Se reerguerá corrompida E os desvivos são uma aberração Às ordens ancestrais Seria legal esse evento que você escolher aqui E colocar uns calango e saúrio Morto-vivo no exército Então a campanha é do um gringo Eu vou esperar atualizar o mod do Shaumus Muscles Chaos Que adiciona uns senhores lendários Para o caos E umas unidades novas Que vai ficar mais show E também tem os mod dos anões Que seria bom atualizar também Então por enquanto estamos nesses aqui Infelizmente iluminadontes não é salamandra Então não vai contar para o buff Nossa, é 200 a manutenção? Você reduz quanto mesmo? Não, esse aqui é da facção Menos 50% para manutenção das salamandas Ah, então dá para usar Só tem dinheiro para duas Cosmos Só o caos no lendário Eu odeio jogar no lendário Não poder salvar manualmente Corrompe o seio e perde a campanha Não poder pausar para coordenar Emboscada É isso aí 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 Você pode arrancar trezentos de um Para pegar aí Você pode arrancar trezentos de um Eu vou tirar o meu tratado com elas então Porque eu vou querer atacar elas E aqui Mas damanja Me empresta aí uns trezentinhos Obrigado Na vida não tem save nem pause, ainda bem que eu não to jogando minha vida né, to jogando videogame Ainda bem Canal do Legend Total War é pra lá Aqui ninguém fica pagando de pro player não Você queria que o Noir Hammer tivesse formações à la parede de escudos? Seria bom Não é você o Legend? Deu não velho Jogar no Lendara pra pagar de bom? Não, obrigado Tô no Lurk e Rialto aqui, o que que é Lurk velho? Apareceu as homenssferas ali em Devastar o Pile e o seguinte número de povoados, zoom, eu ganhei um Carnossauro Tá tranquilo velho, normal, normal É normal confundir velho, fica tranquilo Não é a primeira vez não As homenssferas aparentemente estão vindo pra cá Assistindo sem interagir, ah tá Mas esse mod que adiciona informações é só pra o Império se eu não me engano Pega esse daqui, pega os cachorro Cachorro porque é gato velho, gato selvagem Toda hora eu falo cachorro mano Não é questão de pagar de bom, é questão de entretenimento com seu sofrimento Mas eu jogo pra mim entretener, principalmente Pergunta para fins científicos, vai ter Runge Dark Souls 3 hoje só pra saber? Hummm, será? Cara, ainda tá meio cedo né, mas provavelmente eu faço Sei lá Não, acho que eu jogo amanhã velho Acho que eu tô mais no hype pra jogar Doom de madrugada, viu Rafael? Aliança de defesa, bora Aliança de defesa, bora E aí E aí Já tá Vem com eles! Vem com nós! O próximo turno dá para colocar uma muralha aqui ou aumentar isso aqui que é bem barato, aí aumenta 10% É 5% a mais do que eu já estou ganhando Não é muito, mas dá uma ajuda Hum... Essa melhorar a teia geomântica para um valor alto aumenta 8% Atualmente está em 4% Difícil É melhor para fazer emboscada, então eu só vou chegar aqui perto dele Para caso ele tente correr, a gente pega ele Não tem impacto nenhum com você, né? Tá, só para checar O sofá do Mazamundi passou o Vral nele Pior que ele acabou de bater no exército do Mazamundi Nossa, o exército do Mazamundi está bom, hein? Tem Skaven ali naquela ruína? Tá... Ah, eu acho que o mod dos Homensfera poder pegar a cidade já está atualizado Eu acho que eu ativei ele Então acho que é os Homensfera que estão ali Por isso que eu não sabia onde ele estava, ele estava entocado na cidade ali Eu devia ter declarado guerra Porque se eles usarem subterrâneo eu dar uma interceptação E... e... ah, achei que ia alcançar Preciso fazer uma acessar as tropas logo com o Mazamundi e essa facção do Reino Itutili, velho Senão a gente vai começar a tomar penalidade de diplomacia Acampamento escondido é suficiente para eu pegar você Treinador, não se permite descansar A gente fazia a oficina do diabo, passou vários turnos em atitude de marcha Cadê? Cadê as feras? É, eu vou ainda me oferecer aqui, ó Participar da guerra contra Você vai me pagar Só que você vai me pagar Mas eu já tenho essas tropas correntes Então tá suave Caraca, velho, você também, viu Então tá bom, velho Não precisa me chamar, não Saco, viu Infelizmente virou crime Queria jogar com um mercenário Esse exército falhou e percebeu uma buscada Mas não tem nem exército, velho Espada da batalha Espada da batalha Espada da batalha é uma arma desgastada Embora seus diversos donos sempre observem o quão fácil empunhá-la Ataque a roupa cor mais 3, força da arma mais 4 Por sempre Espinhos de amaxon Uma tira de laminadontes Das profundezas da bacia amachônica Amachônica Esses répteis caçam instintivamente Porém de forma coordenada e com uma sincronia selvagem Coorte de Pokiropak Os gélidos nos quais montam instintivamente Reconhecem o mesmo sangue frio No coração desses guerreiros consumados Defensor confiante Quero balaurtes aqui e ali Comece a cavar Conquistou vitórias em várias batalhas defensivas Liderança mais 2 Dimensão da hora de liderança mais 10% a defender Beleza Mais um level A gente consegue pegar aqui a montaria sinistra Para o carinha Pode buffar aqui os calangos de novo A machônica velho exato A gente consegue pegar aqui Agora melhor esse daqui O porto Mais 9% Por que 9%? Hum Aumentaria 90% mais ou menos de renda Não é ou 100% né? Contando com os benefícios ali Hum É no momento essas regiões aqui estão meio de boa Não estou vendo ninguém que pode ser uma ameaça imediata para esses lugares Eu acho que eu vou melhorar mesmo o negócio de dar renda aqui Os dois Só por curiosidade Os dominadores são considerados Ahn Salamandres Deixa eu ver 150 de manutenção para você 300 para você São considerados Por que ele reduz 50% das manutenções de Salamandres Então eu posso trocar dois desses por Laminadontes Que são melhores em corpo a corpo Perfeito Eu não tinha certeza se contaria Podia colocar o bagulho que tem no 3k de posicionar defesa É, tem no atila também esse ai Quando você pega em acampamento lá Você pode posicionar defesas no lugar Mas infelizmente Não tem aqui Pelo menos no acampamento podia ter Você queria que os carnosauros fossem iguais aos t-rex mongelados? Não, por que? Inclusive 30 segundos para lançar batalha ai né Como assim posicionar defesa? Colocar a estaca de madeira Coisa no chão para o inimigo andar mais lento As torres do acampamento Que tem arqueiros atirando Coisa assim Bom, então vamos preparar aqui para vir para cima das Amazonas Que eu quero essa cidade aqui delas Tem a joia 12 mil no chão Hummm 1.200 m pra poder pegar o negócio that was Oxigo Caio Olha Quelquinha Linha E Pode vir até aqui, no próximo turno eu consegui chamar essa aqui do Regimento Enomada, que é tenda na perfurante, é muito bom. Tanto quase que o crescimento melhora essa aqui, mas a renda não está... Uma mil maravilhas. Você está com quatro cidades? Quatro cidades, isso aí. Saudades do Sotora Atila. Tem que terminar até hoje minha campanha do Império Romano lá, que é só literalmente ficar passando turno até acabar. Não sei nem porque que eu não encerrei antes, velho. Eu já tenho a conquista da vitória do Império Romano e não precisava fazer de novo. Fazer as condições de vitória. Acho que eu fui cair na onda dos canais que eu assistia de Total War na... Na época que eu assistia bastante vídeo de Total War, né, que eles sempre fazem alguma vitória ali, seja vitória cultural ou militar. Ah, sei lá, fazer essa aqui, foda-se. Mas no Air Hammer eu nunca liguei para isso. A menos que eu esteja tentando platinar, né. O chão eco subiu de level aqui, coloca mais força de projétil. Fica brabo. Tira uma dessa aqui. Põe o Regimenta Enomada aqui. Espinhos das Amazônias aí. Esse aqui a gente vai colocar, obviamente, o nome vai ser Salamandras da Amazônia. Já que é Amachônia, né, no jogo. Quanto tempo eu poderia declarar a guerra em vocês? Cinco turnos. 50% aqui e vamos ficar saqueando. Se é que você tem saquear, né? Eu acho que vocês não tem. É, os Kalang são civilizados, eles não saqueiam. Quem diria? Sul-luxo! Caledor foi destruída por quem, velho? Só não entendi porque não acho que ela é fodida de guarnição. A Roma do Oriente. Pior que a guarnição deles é até um pouquinho melhor que a do Ocidente, viu, mano? Dá pra você dessegurar os Visigodos e os Ostrogodos no começo lá. Com o que você tem ali em volta. Se você dessegurar aquela galera ali, você já tá meio safe na campanha. Que é o problema principal que você tem. Seqüência da Gênesis de Sauros. Tente-se preparar as águas da Gênesis subterrâneas. A guerra está sempre iminente e precisaremos de novos Sauros para lutar. Ok... A linha de visão realmente aumentou pra cá, né? O exército dela tá aqui, ó. Lembra da Penteseleia que a gente jogou no Total War Troy, então? A versão do Warhammer aí, ó. Penteseleia, tá aí. O exército dela tá bem grande, hein, velho? Existe, Ismael. Seja, Ismael. Ismael. Pesquisa... Placa do Artesão. Há o canto de movimento, por favor. Há o canto de movimento, por favor. Há o canto de movimento, por favor. Há o canto de movimento, é sem bem-vindo, e aqui na luz tem horrível de andar, velho. Até pros homens lagartos. Transgressor estrangeiro Gurakturak Algum cara de Itza Crocodilo, sei lá da onde que ele tá vendo Deve ser aqui Opa, parece o Lord Kroki Ih, nem sabia que eu podia pegar ele Conclui o seguinte rito, rito do despertar Brabo Nem sabia que eu podia pegar ele Ô brabo Acho que agora a gente pode Ir pra campanha do Gron, né velho Deu pra dar uma avançadinha aqui já Vamos pra do Gron agora 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 Gron agora